Música Bom dia! Estamos começando mais um Freud Explica E hoje, gente, voltando a falar de um tema super interessante Mandala aos terapeutas Vocês lembram da psicanalista Rosana Machado? Pois é, ela está aqui de volta E ela está administrando um curso dia 13, 14, agora de abril Então a gente vai ver com ela aí como se inscrever Só que assim, super rápido, porque as vagas estão acabando, ok? Vamos falar com a Cris também A Cris Silveira, que fez o curso Ela é psicanalista e ela vai contar pra gente qual que é a impressão dela do curso Como é que ela está utilizando isso no dia a dia dela, no trabalho dela E também, hoje eu vou querer saber da Rosana Sobre a hipnose ericksoniana Que é um assunto bem bacana pra gente estar abordando também Então vamos lá Rô, obrigada de novo pela presença Olá, tudo bem? Obrigada a você pelo convite Cris, tudo bom? Tudo bem, Tati, obrigada Rô, vamos então falar, começar falando do curso de Mandala Tá Né? É dia 13, dia 14 de abril Agora, ali na Vila Mariana Pra quem quiser, o meu e-mail ou o telefone é 9, pode dar o telefone? Pode Pode, claro 999-61-3154 Comigo mesmo, a gente se inscreve Tem pouquíssimas vagas, mas ainda dá tempo Dá tempo Esse curso, ele é direcionado pra profissionais de saúde? Profissionais de saúde Alguns pedagogos também estão fazendo Estão procurando Estão procurando Tá, bacana O que você diria pra esses profissionais? Quer dizer, esse curso, ele vai trazer o que? Além da pessoa saber utilizar a Mandala, né? Em consultório Como é que ele pode ampliar pro próprio profissional A vida dele mesmo, como pessoa, né? Tá A Mandala, primeiro tem isso Que a Mandala é um recurso Que quem trabalhava com isso era Jung Hoje a psicologia transpessoal também trabalha com isso E esse link da psicanálise com a Mandala É uma coisa meio inusitada, né? Alguns não gostam tanto, acho que tá misturando, né? Mas é maravilhoso Eu tenho um trabalho, vai sair até na revista Psiquê Agora de abril Ótimo Um encarte, aquele dossiê interno Acho que são 12 ou 16 páginas Com um texto meu sobre mandalas Ótimo Onde tem toda a questão teórica da psicanálise Embasando o uso de mandalas Então ela tá bem embasada, teoricamente Dentro da psicanálise E pro profissional que é terapeuta Não precisa ser psicanalista Qualquer linha A gente ensina a usar dentro do setting Com o paciente Principalmente em casos em que o paciente Ele é muito regredido Muito resistente Difícil acesso a emoções Aquele paciente que nunca sente nada E aí a gente dá uma ensinadinha ali Um flerte ali com o trabalho de corpo Pra poder aprofundar mais ainda Isso no setting Ali no setting Levanta, faz esse exercício Faz aquele E você consegue Aprofundar as emoções E ir lá no fundo do psiquismo Do paciente Tirar aquilo que tá incomodando Do mesmo jeito que a gente ensina a tirar E aí a pessoa vai desestruturar Muitas vezes ali no set A gente ensina a fechar isso depois A gente já havia comentado No primeiro programa Que oficialmente ele foi No fundo Nas entranhas Ele passou por crises psicóticas Terríveis E voltou pra contar pra gente Como você muito bem disse É verdade É verdade Cris, conta pra gente Você é psicanalista Isso Como é que foi pra você A experiência com o curso da Rô E o que que você sentiu de diferente Em você, pessoa E na utilização da mandala Com os pacientes Bom, em primeiro lugar O curso ele vai fazer um É um curso pra autoconhecimento Começa por aí primeiro Então assim Você vai começar a se reconhecer A se descobrir dentro dessas mandalas E verificando o seu andamento Dentro do curso Foi muito interessante que Havia processos em que Foi trabalhado o corpo Ou processos meditativos Então a gente fazia Primeira mandala Sem essas técnicas E depois fazia essas mandalas Outras mandalas Após essas técnicas A gente percebia como vinha conteúdo Pra essas mandalas diferentes A diferença, né? Então assim Foi muito produtivo Você começa a perceber Uma nova pessoa dentro de você Quais são os seus conteúdos Que vão vindo lá do teu inconsciente Isso é bacana Porque quer dizer É o próprio profissional Percebendo dentro dele Essas modificações E se percebendo E depois pra poder passar isso E precisa Precisa Porque se você Dentro da psicanálise mesmo A gente defende Se você não passar pelo processo Você não tem como Não tem como Não tem como saber Exatamente Então o próprio terapeuta Vai ter que aprofundar bastante Inclusive com o uso De mandalas negras Que foi um ponto Bem crítico Assim, bem culminante Do curso Você me mostrou Algumas Realmente é É A bala, né? Porque traz conteúdo Que estava escondido, né? Bem sombra, né? E isso é usado É No curso é E Cris, você percebeu Você se reconheceu Você se percebeu Coisas diferentes Na verdade Você percebeu coisas em você Que você não percebia Quer dizer Houve um autoconhecimento aí É que veio assim Pra mim Algo que estava realmente Escondido E que eu tinha realmente Negligenciado por um tempo Então pra mim Foi uma grande descoberta Eu falei Olha que bonito isso, né? Tá vindo Pro consciente Algo que eu preciso trabalhar Então foi assim Maravilhoso o curso Porque na realidade É uma troca Como todos os outros do grupo Você aprende com eles Então assim É 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 isso. É muito bom. Esse trabalho é da Cris? Dos pacientes da Cris. Vamos comentar um pouquinho? Vamos. São de dois pacientes diferentes. Você quer falar, Cris? Por favor, você. Pode comentar. Aqui a gente tem uma aqui bem interessante. Vou colocando aqui. Essa aqui, ó. Uma mandala mais crítica. Ela é assim, na verdade. Essa mandala parece só... A pessoa usou giz, vários giz de várias cores, fazendo círculos e círculos e círculos aqui de várias cores e pintou o lado de fora da mandala também. Esse monte de cor misturada é como se o ego estivesse com todas as suas inconscientes, com todos os seus conteúdos embaralhados. Exatamente como mostra a mandala. um conteúdo interno mais forte, esse tom de vermelho e amarelo é muita energia que está no inconsciente e falta um pouco aqui para o ego. E sai do lado de fora. Eu esqueci de perguntar. Sai. É como se os conteúdos internos... porque você não dá nenhuma orientação pinta só dentro ou só fora. Você dá um círculo. Sim. A pessoa faz como ela quiser. Quando se pinta do lado de fora, dependendo do caso, é como se os conteúdos que o ego deveria conter não está contendo, está vazando. Então, é aquela impermeabilidade do paciente que está em um estado regressivo ou em um estado psicótico. Tá. Aquela impermeabilidade com o mundo externo, né? O que está fora pode entrar, o que está dentro pode sair. O que desestrutura o ego. É uma mandala que mostra exatamente isso. E tem todas essas ranhuras aqui, essas linhas que também saem para o lado de fora. Está vendo? Esse mesmo paciente da Cris fez também uma mandala negra. Ele já estava mais estruturado a hora que ele fez essa... É ela, né? uma mulher fez uma mandala uma mandala negra de forma mais estruturada. Dá para ver que está centrado. Está centrado. É. Viu como mudou? Ela já estava... A pessoa já estava conseguindo... Mas essa não é o mesmo... É o mesmo paciente. É o mesmo paciente. É o mesmo paciente. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Ele já se centrou, né? Por quê? Porque o conteúdo saiu. Entendeu? E aí ele consegue... Ele consegue. Tem uma intermediária que eu acho que é essa, ó. Está vendo? Então, primeiro, é essa bem desconexa, né? Sim. Depois ele vai se centrando um pouquinho. Aqui, está vendo que a energia fica mais forte. Aí a Cris, eu acho que deu uma mandala negra para ele. e depois ele conseguiu fazer tanto esta que é uma mandala bem mais centrada, está vendo? Já tem uma estrela, tem lilás. Sim. Mais harmônica, né? Com as cores bem separadas. E essa outra. Que bacana. Que é mais fluídica, mais feminina, né? Que diferença, né? Bem diferente. Isso, se você acompanhar, você vai vendo que o paciente mesmo, ele vai, ele está perturbado, você vai desenhando, ele vai começando a ficar mais calmo, mais calmo, até se centrar. Isso repetido, às vezes, você vai acalmando esse teu paciente. Aqueles conteúdos densos, que às vezes, muitas das vezes, geralmente não tem nome, você sabe disso? não consegue nomear aquela fala do Freud, não funciona para esse tipo de conteúdo, não tem por onde. Exato. Então, por isso que a gente usa, consegue usar o desenho, porque o desenho, mesmo sem sermos artiterapeutas, a gente consegue usar como ferramenta para ir centrando essa pessoa. Eu vou perguntar agora, você não tem, quer dizer, você não é artiterapeuta, não, eu tenho uma formação em mandalas, mas... Mas você usa técnicas corporais também? Às vezes. Tem um, quer dizer, acabam-se usando, né, a arte? A arte, a arte, o corpo, visualização, imaginação ativa. O lúdico, é muito importante, eu percebo isso, como o lúdico é importante. Fora de casos de neurose, é essencial ser muito criativo. Você tem que ser criativo para alcançar o paciente e conseguir realmente embarcar na jornada dele, e trazer ele. Eu acho que o lúdico é essencial. Bem bacana, a gente recomenda para todo mundo esse curso, é realmente um correr, né? Uma coisa interessante, a Cris, ela fez o curso e ela faz supervisão comigo. Então, tem alguns pacientes que ela falava para mim dos pacientes e eu, de forma técnica, racional, eu explicava para ela o que era para fazer, o que não era, e etc. Até que ela começou a trazer mandalas desses pacientes. A impressão que deu é que se descortinou. Eu estava vendo o paciente na minha frente e sentindo absolutamente tudo o que ele sente. se você olha para a mandala, você já sente, né? O que essa pessoa... A arte-terapia, ela tem uma coisa fascinante que é o instrumento arteterapêutico, seja ele qual for, ele serve como instrumento projetivo. Então, aquilo que uma pessoa, um terapeuta um pouco mais sensível tem diante de um paciente regredido, que é aquela contra-transferência de você sentir de alguma forma, seja mental, emocional, fisicamente, não importa, aquilo que o paciente está sentindo, quando ele não está na tua frente ou se você não tem essa empatia com alguma facilidade, a mandala faz isso brilhantemente. Olha que ótimo. Entendeu? E no curso a gente ensina isso, a você entrar, empatizar com a mandala para ver o que se passa dentro de você. e depois a gente faz as duplas terapêuticas e a pessoa olha e fala assim, o que será que eu estou sentindo, o que será que o meu corpo está dizendo, a minha mente e depois vai ouvir a outra pessoa. É dito e feito. Rua, me diz uma coisa, quem não trabalha com saúde mental mas tem um interesse realmente no autoconhecimento, um leigo, alguém que queira realmente fazer um curso não para aplicar para outra pessoa mas para descobrir coisas que estão escondidas e para... Pode fazer, mas eu não recomendo porque é para terapeuta, terapeuta geralmente a gente pega um pouquinho mais pesado. Já são pessoas mais... Mas a caminhada é maior. Eu não recomendo muito. Mas até o final do ano a gente vai fazer, acho que daqui a uns três meses a gente vai fazer um só para leigos. Ai que bacana. Um workshop, um dia só, uma coisa mais leve. Muito legal. Sem precisar ficar dando muito nome para as coisas porque senão precisa de um acompanhamento terapêutico. E Cris, você tem utilizado em todos os pacientes ou você escolhe alguns para a utilização da mandala? Como é que é esse feeling de esse paciente eu vou usar, esse eu não vou, vou dar um tempo? Como é que é isso? Normalmente, quando o paciente ele chega prostrado, sabe? Meio cansado, depressivo, ele está resistente também, está com dificuldade de externalizar o que está acontecendo com ele. Então, ele chega às vezes um pouco, ah, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, assim, nessa questão, eu falo agora que é o momento de colocar a mandala. Também não é só neste momento, também nos momentos alegres. Mas, assim, você tem que usar um pouquinho da sua intuição para esse momento. Exato. eu acabo utilizando dessa forma. Sente quando que é realmente necessário e, né, estar usando, né? Isso. Muito bacana. Rô, vamos partir agora um pouco para a hipnose. As pessoas têm uma curiosidade aí de diferença de hipnose, hipnose ericksoniana, né? E vamos lá, define para a gente primeiro a hipnose. A hipnose hoje, ela só pode ser usada por médicos e psiquiatras, né? Um psicólogo, um terapeuta, como ele não pode usar, não pode nem fazer um curso de hipnose. E a hipnose ericksoniana, por quê? Porque na hipnose tradicional, a pessoa fica completamente inconsciente e ela vai responder a todos os teus comandos. Sim, ela está realmente inconsciente, Ela está realmente inconsciente e você tem um acesso direto ao inconsciente dela e por conta, sei lá, do perigo até que isso possa representar, isso é vedado a não psiquiatras, né? Tá. Mas, existe a hipnose ericksoniana que ela pode ser usada por, na verdade, por qualquer pessoa, qualquer terapeuta pode usar. É, se eu ia te perguntar, a gente vê cursos de dois dias, né? De hipnose ericksoniana e, quer dizer, isso pode acontecer, uma pessoa pode fazer um curso de dois dias, alguém que... Eu não sei como é que ela vai usar depois. É isso que eu me questiono, mas eu acho um pouco complicado, quer dizer, ela já não tem esse processo terapêutico, né? De relação com o outro, de... Então, é complicado, eu acho que às vezes é, né? Tá mexendo com uma coisa um pouco... É complicado, né? Uma vez, com uma colega, ela fez... Ela conhecia hipnose, né? E ela não era terapeuta, não é terapeuta, mas ela tava querendo usar hipnose, eu fiquei de cobaia. Tá. Eu fiz usada de cobaia pra ela, né? Foi interessante assim, porque ela usou pra uma regressão, e ela pedia pra que eu voltasse ao útero da minha mãe, né? Aí, e eu... E ela... Como é que tá? E eu falei, não tá bom. Eu não tava. Minha mãe teve algumas complicações ali durante a gravidez, eu falei, não tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu falei, não, tua mãe te ama e tá tudo ok. Eu falei, não tá. Não tá, né? Não tá ok, né? E eu lembro que ela deu um comando na hora, a impressão que eu tive é que eu fui pra outro lugar, assim, um grande nada, porque ela tava dando um comando que não era verdade. Que não era, então... É um exemplo que eu conheço, que eu vivi de alguém que não tá preparado a usar. É bom tá falando isso, né? Pra gente tomar cuidado e realmente procurar um profissional que realmente saiba, né? O que tá fazendo, todas as consequências. E eu que sabia, eu tava tentando só ajudar com o processo. Sim, sendo cobaia, né? Isso, sendo cobaia. Você foi pro... Ela falou assim, tá tudo bem, não tá tudo bem, de repente eu tô num grande nada. Eu falei, que isso? Eu não sei o que aconteceria, também, com uma pessoa que tá passando por um processo terapêutico, ou por uma regressão, ou por uma hipnose, como uma pessoa despreparada pra conduzir. Exato. 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 E, Rô, fala pra gente, então, como é que você utiliza a hipnose ericksoniana e... Em que casos são recomendados? Então, eu uso muito pra... A pessoa nem percebe que é hipnose, né? Ela nem... Eu não falo que ela não se toca, que... Parece que é só uma indução. É só uma indução. A hipnose ericksoniana você usa... A pessoa fica consciente, completamente consciente. Ela pode dizer o que quer, o que não quer. Se ela quiser acordar, ela acorda. Se quiser acordar, não, porque ela não dorme, né? Se ela quiser levantar, ela levanta. Ela fica completamente consciente. E eu uso também pra acessar conteúdos profundos através de uma regressão ou de visualizações. Tá. Pode ser a imaginação ativa, onde a pessoa imagina o que ela quiser, né? E ela vai construindo aquela fantasia pra gente trabalhar em cima daquilo ou uma regressão, uma regressão efetivamente, né? E essa questão da hipnose ericksoniana mexer com os dois hemisférios, quer dizer, direito e esquerdo, é pra causar realmente uma confusão, né? Quer dizer, porque causa. No momento tem, você tem às vezes uma sensação de... Meu Deus, né? É pra alterar a tua consciência, né? Você altera a tua consciência, essa confusão. Não é bem... Eu não vejo como uma confusão, eu vejo como uma união dos dois hemisférios. É a mesma coisa que o EMDR faz. Tá. Sabe aqueles estímulos bilaterais? Sim, sim. Então, ele... Ou, né? Isso, aquela varredura dos dois hemisférios. Ele tenta trazer à tona, tenta fazer com que os dois hemisférios funcionem ao mesmo tempo. E nesse... Dos dois hemisférios funcionarem ao mesmo tempo, você tem a tua parte, falando em termos mais técnicos, a tua parte mais subjetiva, a parte mais objetiva, o inconsciente. Exato. E o consciente trabalhando ao mesmo tempo pra acessar conteúdos. Porque muitas vezes só o consciente, só o ego não dá conta e só o inconsciente não sabe o que fazer. Então, você vai estimulando os dois ao mesmo tempo pra que eles trabalhem juntos. E a impressão que dá é uma confusão mesmo. É uma confusão, né? É. Mas eu acho que tá trabalhando, né? Ele pode ser bom pra fobias, pra dores... Em que casos você... Pra dores eu nunca usei. A não ser... Pra dores eu nunca usei. Pra fobia, sim. Pra fobia, muito bacana. Muito bacana. Bem bacana mesmo. Que legal. Você sente que funciona mesmo. Funciona. É... E isso na indução. Tinha um... Uma vez teve um caso de uma... Até foi muito rápido a indução porque a paciente ela tava com uma dor... Ela tinha muita dor na garganta e ela tinha falta de ar e sempre um problema sério aqui, né? Ela tinha nascido com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então ela sempre tinha problema aqui nessa região. Olha só. E um dia... Eu comecei a sentir antes de dano, né? Porque ela tava com um nó aqui. Aí uma hora ela falou assim, eu não tô conseguindo respirar. Eu falei assim, fecha o olho. Fiz a indução. E aí eu falei assim, o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, eu tô morrendo enforcada. Tem uma corda no meu pescoço. Eu falei, então morre. Então vamos... Não ia morrer, né? Eu falei assim, então vamos morrer. Vamos passar pela morte. Deixa a mulher pra... Você finalizou... Um processo. Um processo, né? É fantástico. Isso. Ao invés de tirar ela daquilo, né? Que ela compulsivamente ia tentar voltar. Você então morre. Aí ela... Não, não, não posso. Começou a chorar. Ficou desesperada. Ficou morre. Eu tô aqui, segura na tua mão. Então não tem problema. Pode morrer. Gente, essa é boa, viu? Ou se é... Ao invés de deixar de salvar, não, morre. Fantástico. Não vai morrer. Fantástico. Você fechou mesmo ali, né? Aí ela... Na fantasia dela, na imaginação dela, ela morreu. Falei, como é que você tá? Eu tô tranquila. Falei, que bom. Aí eu fiz o processo inverso. Ela voltou e não teve mais. Muito bacana, Rô. Essa sua... Realmente, essa sua criatividade, essa sua percepção do outro, né? Que eu acho que é essencial, né? Você... A gente tava até comentando, eu me identifico muito com você nesse sentido de olhar pra cada pessoa e cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que usar coisas diferentes porque elas pedem coisas diferentes. E se adaptar àquele paciente. Exatamente. É. Né? E sentir ele realmente, o que que ele precisa. Né? Por onde eu vou, né? Quer dizer... Pode ser a arte, pode ser uma regressão, só a hipnose, pode ser uma conversa, um trabalho de corpo, cada um é um, cada um é um, né? Muito legal isso. Eu trouxe uma... Eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final, as duas, e eu trouxe um videozinho da filha do doutor Erickson que eu gostaria de passar. Ah, tá. Ela deu uma entrevista e falando um pouco da hipnose ericksoniana, né? Como é que ela vê, e, Cris, é... Fala um pouquinho do seu trabalho, é... contato... É... Meu trabalho é considerado da psicanálise, né? Juntos com mandalas e... Também trabalho com um pouquinho de coaching e também... Ah, bacana. Tá. Constelação familiar, né? Que legal. Um dia vamos falar da constelação familiar que eu acho muito interessante. É. É bem bacana. Já tá convidada pra... Pra falar. A Cris, às vezes, eu não sou consultela, não faço constelação familiar, mas, às vezes, quando eu acho que precisa, a Cris vem no consultório e faz constelação com bonequinhos. Ah, que fantástico! que legal! Que legal! essa disponibilidade dela de até atender um paciente em outro consultório e o resultado fantástico! Que bacana! Então, Cris, você vai fazer também, né? Eu, infelizmente, esse de agora eu não vou poder, mas eu vou fazer no próximo com certeza. Tá. Tá. Tem algum site pra alguém entrar? se inscrever. Tem o... No Facebook é mandalasnodivã, né? E tem mandalasnodivã.blogspot.com.br Tá ótimo. Gente, vale a pena, viu? Tá. Vamos dar uma olhadinha, então, na filha do doutor Erickson dando uma entrevista sobre hipnose, ok? Então, um beijo grande e até a próxima sexta. Até. Eu estou em Phoenix durante o 11º Erickson no Congresso com Betty Ellis Erickson. Obrigada, Betty, to talk to me. My question. And... I want to know for you what is hypnosis? In general, it is a focused beam of attention, usually inward, that bypasses conscious defenses and accesses forgotten and unconscious resources. It is also an altered state. Ok. Ok. most people in Brazil when we define hypnosis like that think about someone putting other person under a trance. Got it. Got it. hypnosis. The other or next level definition of hypnosis is a concentrated, focused connection with another person. Mothers and their babies that just look at them. Lovers who look in each other's eyes and walk in synchronization. of somebody who is teaching you something that is fascinating and you're really listening. That, I also believe, is the same thing as what I call a conversational trance, once upon a time kind of trance. and in all trances you're in charge. You want to break the trance? You just say OK. Not going there. OK. And how this kind of conversational trance can be useful in psychotherapy? What? 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 What?